Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 e hoje galera vamos aí para duas estreias no time do Barcelona, as estreias aí do De Jong e também do Kevin Prince Boateng pessoal duas contratações assim que muita gente estranhou, a do De Jong aí, um jogador jovem do Ajax, um volante de bastante técnica um jogador aí que com certeza vai se desenvolver para o futuro e o Boateng aí um jogador mais experiente jogador que teve aí o seu auge por volta ali de 2010, 2011 e agora é um cara que se limita a distribuir jogo e também um meio atacante ali que gosta de chutar de fora da área, Boateng não é um mau jogador tá galera mas também uma contratação assim bem fora de época né, para um time do tamanho do Barcelona mas se isso não importa vamos pôr eles para jogar aqui, o De Jong ficou para o lugar do Busquê e o Boateng ficou para o lugar do Rakitic tá galera, eu coloquei os dois de titular né e vamos ver o que que acontece pessoal, por enquanto né, Barcelona contratando jogadores assim que não precisa necessariamente, eu acho que o meio campo do Barcelona você tem ali jogadores de sobra de qualidade, mas a gente não tem mesmo no time do Barcelona um ataque reserva né, a gente não tem um cara de peso para entrar na partida e isso é que precisa e pelo jeito ainda não foram atrás né galera vamos lá então para Barcelona e Atlético de Madrid, tá aí ó, posicionamento dos jogadores De Jong ali, dê a camisa 17 para ele, Boateng vai usar 19 e tá lá, Dembélé, Soares e Messi e vamos ver o que que acontece aí na partida né galera os jogadores do Barcelona aí, para quem gosta de pegar o Barcelona não vai ser assim nenhuma das duas contratações, nada que vai mudar muito o jeito do time jogar creio que para quem joga online com o time do Barça, nem vai usar muito essas contratações aí né o De Jong é um bom jogador né galera, mas jogador que não tá bem desenvolvido, um jogador ainda jovem então não é um cara assim que vai mudar muita coisa numa partida online né, mas vamos ver como eles jogam aí tá ali o De Jong ó, já sai tocando de primeira para o Coutinho e eu coloquei aqui para jogar contra o Atlético de Madrid para dar uma mudada né galera toda vez que eu faço estreia com o Barça é sempre contra o Real Madrid velho, vamos lá tenta cabeçada ali o Soares, Coutinho, Boateng, olha ele aí ó, olha o Boateng opa, já chega batendo ali para a defesa do Oblak Coutinho que também tá devendo aí com a camisa do Barcelona né eu li notícia um mês atrás mais ou menos que o Barcelona pensava até em negociar ele, mas não sei se é verdade não viu galera é um grande jogador, mas Barcelona é complicado né, tem ali os seus medalhões dentro do time que depende muito deles ainda né galera olha o Soares, já brigou ali pela bola, vem para cima o Dembélé corre pela lateral o Dembélé, segura, devolve ali para o Coutinho tá ali o Boateng, é um jogador que gosta de jogar nessa região do campo aí o Boateng, devolveu por ali, olha o Soares, chutou para a defesa ali do Oblak faz a defesa ali o goleirão do Atlético de Madrid e vamos lá né por enquanto, time do Barça domina o jogo deu um toque de churrasco ali o De Jong né começou mal hein filho, já começou pichotando vendo a jogada ali o time do Atlético, olha a jogada de ataque sobrou piquê ali dentro da zaga para fazer o desarme, vamos lá é, e galera toda que estiver assistindo aí o nosso vídeo, não esqueça do like e também de deixar aí sugestões de estreia para a gente fazer aqui no canal galera pode ser time europeu, pode ser time brasileiro Marcão pode ser time tailandês, pode também filho, se for contratação boa, vamos lá lá vem o Jordi Alba, cruzamento dele, para tentar ali o Soares cabecear Coutinho, Dembélé, devolveu ali para o Boateng Boateng de fora da área, chutou para ganhar o escanteio pelo menos está se posicionando bem ali o Boateng né galera tá ficando ali onde tem que ficar mesmo é, o Boateng a primeira lembrança que eu tenho dele eu acho que ele, pô essa bola não foi escanteio velho ah, o Boateng galera, ele apareceu para o mundo na Copa de 2010, para quem se lembra aí aquela Copa 2010 que foi na África do Sul o Boateng fez uma bela campanha com o time de Gana né, e ele também é irmão do Boateng do zagueirão da Alemanha que joga no no Bayern de Munique galera, são irmãos eles dois cada um joga no país né, vamos lá tá ali o De Jong tentou dar o combate ali no Felipe Luiz Diego Costa chutou ali para fora levando perigo ali para o Ter Stegen tenta jogada, Atlético de Madrid, um adversário carne de pescoço hein, vamos lá bateu ali o Ter Stegen Sérgio Roberto tocou lá vem o Barcelona Messi pegou por aqui o Messi, tenta jogada o Felipe Luiz ali em cima dele para fazer o desarme Diego Costa, Piquet ficou pelo caminho, olha o Piquet protege muito bem a bola, ali o Diego Costa tocou um Tite Soares Dembélé devolveu ali no Coutinho tenta jogar do Coutinho, não deu certo também o passe vamos lá gente, vamos lá tentando ali a jogada, você vê que o meio campo com os reforços aí enfraquece né galera pô perde o Rakitic, perde também o Busquet o meio campo fica mais leve mas também perde qualidade né termina 0x0 aqui o primeiro tempo vamos lá por enquanto tudo igual o Barcelona deu 3 chutes manda na partida mas não consegue fazer o gol aqui o Boateng até agora apareceram mais para o jogo do que o De Jong lá vem o Atlético toca aqui de lado em cima do do Lemar vem na jogada eu que comecei aqui no canal na na terça-feira uma Champions League no nível lenda com o Atlético de Madrid e ela vai continuar na semana que vem viu galera para quem aí está esperando hoje nós vamos fazer aqui no canal Copa do Mundo no nível lenda aliás para quem está assistindo aqui esse vídeo votem lá na enquete na comunidade galera para ver aí que seleções vocês querem aí que eu jogue a Copa do Mundo hoje aí no nível lenda pessoal hoje tem live aqui no canal e vamos lá Marcão estou assistindo esse vídeo depois de uma semana aí já não serve mais você já não precisa votar mais em nada a live já foi você chegou atrasado velho vamos lá faz a defesa ali o Piquet bateu para frente olha o Ter Stegen olha o Lema cabeçada para dar certinho ali para o Messi Suárez errou a força ali vamos lá vem tocando aqui o time do Atlético Dembélé vem para cima o Barcelona Vitolo olha o Tite devolve ali o De Jong toca rápido a bola pelo menos nisso eu estou gostando aí nele olha a jogada ali do Boateng tocou Boateng inacreditável vai defendendo tudo ali o Oblak pega tudo o Oblak tocou de novo Dembélé tentando entrar no meio da zaga não deu não consegue entrar ali o Dembélé vamos lá Felipe Luiz toca a bola aqui atrás Piquet De Jong Coutinho tocou por aqui olha o Boateng arrumando aqui o meio campo tocou fraco ali o Boateng golemar chegou na marcação o Atlético de Madrid é um adversário embaçado todo mundo marca não tem não tem essa não velho olha aí devolveu ali o Soares bateu o Dembélé puta velho o goleiro pega tudo mano não é possível o Oblak lá no terceiro andar pulando lá pra fazer a defesa olha rapaz do céu o cara define a bola pra trás vai bater ali o Coutinho Coutinho na jogada tenta a cabeçada Sérgio Roberto na marcação ali em cima do Griezmann Griezmann ainda fica com a bola puxa o contra-ataque aqui o time do Atlético Diego Costa olha o Piquet vai filho Piquet chega firme ali na marcação vamos lá sai batendo lateral ali olha o Atlético Sérgio Roberto o Messi apagadaço nossa velho chegaram nele tentou o passe ali o Messi olha o Diego Costa gol nossa tava vendo o gol essa bola já Diego Costa perde um gol inacreditável velho vamos lá que partida complicada aqui contra o Atlético de Madrinho Barcelona manda na partida mas até agora não conseguiu fazer o gol Jordi Alba olha marcação feroz aqui do Atlético o Jordi Alba foi pegar a bola voltou sem ela esqueceu tá que nem eu abre a geladeira não sabia o que foi pegar lá vamos lá vem pra cima aqui o Dembélé olha a jogada Dembélé no cruzamento olha o Messi é sempre ele Messi fazendo gol vamos lá velho Lionel Messi até quando hein Messi você vai conseguir carregar o Barcelona aí pras vitórias grande Messi bem posicionado ali na lateral tentaram vocês tentaram gente vocês tentaram segurar vocês foram heróicos olha o passe ali do Suárez o Dembélé jogador de muita velocidade cruzou bonito ali o Dembélé pra cabeçada do Messi e tava bem posicionado o Messi pra fazer o gol Dembélé é um excelente jogador é pra fazer essas jogadinhas viu galera não gosto tanto dele assim pra ser um finalizador mas é um baita jogador pela lateral do campo aí o Dembélé é um famoso foguetinho no Toba corre pra caramba ali 78 minutos de jogo vamos lá vem pra cima ali o Sérgio Roberto Soares tenta a jogada falta em cima dele time do Atlético vai apelando ali pro chute vamos lá bater essa falta aqui vou tocar no De Jong vai De Jong se consagra vai De Jong tocou a bola errou hein olha o De Jong aí aí Piquet tava ali pra fazer a cobertura grande Shakirão vamos lá bateu ali o Ter Stegen deu errado passe jogada esquisita aqui do Atlético lá vem eles pra cima e o gol é brincadeira mano eu não acredito nisso cara inacreditável mano mas que lambança velho olha pô lancei a bola certinho ali pro um Tite mano o cara não foi na bola vamos ver de novo o lance galera olha eu chutei a bola nele ó ficou parado olhando ficou parado pangou ali um Tite tocou a bola aqui o Atlético né o jogador além de tudo um Tite fora de posição também nossa tudo errado cara meu Deus do céu hein aí o Atlético foi lá empatou o jogo erro bonito na saída de bola aqui do Barcelona vamos lá Soares batendo de novo nele vamos lá 85 minutos olha o time do Atlético a zaga do Barcelona abriu faz a defesa ali o Ter Stegen e que deu no time do Atlético vamos lá Coutinho ah mano tentei buscar o Messi ali mas não deu também quis demais vamos lá lançou ali o Sérgio Roberto Ter Stegen caramba velho que que é isso mano faz a defesa ali o Ter Stegen os jogadores do Atlético de Madrid eu acho que eles não sei de onde tiram tanto preparo físico final do jogo os caras acordaram para a vida olha a jogada perigosa vira o jogo vira o jogo o Atlético de Madrid Diego Costa faz o gol Barcelona parou cara rapaz que que é isso mano olha nossa acabou ninguém marcando o cara ali na área 2x1 de virada amiga torcida do Atlético de Madrid vai a loucura com o vídeo 2x1 que doideira cara mas tá bom galera foi jogão aqui já deu pra sentir que Boateng e De Jong vão conseguir fazer lá muita coisa no meio campo do Barcelona né cara tô chocado com essa partida meu Deus do céu fuzilei gol dos caras eles vieram e viraram o jogo ali em quanto tempo viraram o jogo em pouquíssimo tempo viraram o jogo em 5 minutos em cima de mim Diego Costa pro Vitolo e o Griezmann pro Diego Costa tá aí galera 2x1 Barcelona perde a partida que tava ganhando inacreditável velho mas tamo junto galera foi jogão aqui no Fute Rock é assim meu filho não tem videozinha editado não valeu galera vida longa ao Fute Rock fui